São João chegando e você ainda sem saber dançar forró, então vem comigo que eu vou te ensinar alguns movimentos que você não vai ficar mais sem dançar. Bora lá! Beleza? Se você gostou desse conteúdo, treina e me fala aqui o que você achou e bora dançar muito no São João. Para aprender a dançar e conhecer mais movimentos de forró assim como esse, me segue, me acompanha e bora dançar. Valeu e até o próximo vídeo! Tchau!